Fala galera do YouTube, tá começando mais um vídeo do nosso canal sempre em alta astral Hoje pra ensinar pra vocês esse lindo crochê, caminho de mesa aí já pro Natal Vocês que querem fazer um artesanato bem lindo aí pro Natal Elaborei esse caminho de mesa e vou ensinar hoje passo a passo pra vocês, tá bom pessoal? Mas antes a gente vai pra nossa frase do dia que é a seguinte O otimismo é o imã da felicidade Se você ficar positivo, coisas boas e boas pessoas serão atraídas para você É isso aí galera do YouTube, bora pra nossa videoaula? Bora! Pessoal, iniciando nossos trabalhos, eu vou precisar de uma agulha 3.5 Uma tesoura, barbante número 6 na cor branca, barbante número 6 na cor verde, barbante número 6 na cor vermelha Esse caminho de mesa ele tem 1 metro de comprimento por 65 de largura, tá pessoal? E é o seguinte, ele é feito em 9 módulos, tá? Então eu vou ensinar passo a passo como fazer o módulo e depois eu vou ensinar a emendar, tá bom? Mas é bem facinho esse trabalho Então vamos iniciar aqui os nossos trabalhos com o barbante branco Eu inicio nossos trabalhos com 7 correntinhas Vou dar aqui a minha laçada Às vezes eu dou a laçada assim também, tá pessoal? Tem duas maneiras de dar laçada aqui pra iniciar os trabalhos Inicio nossos trabalhos com 7 correntinhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas Fecho o nosso círculo com ponto baixíssimo Fechei o nosso círculo com ponto baixíssimo Eu subo 3 correntinhas 1, 2, 3 correntinhas E começa a preencher o nosso círculo aqui Com 24 pontos altos, tá? Então vamos lá 2, 3 pontos altos 4 pontos altos Então vamos lá preenchendo 24 pontos altos Pessoal, tá aqui os meus 24 pontos altos Agora eu vou amarrar o meu barbante na cor verde No meu trabalho aqui Vou começar já a segunda carreira Inicio aqui Posso iniciar em qualquer ponto alto desse daqui, tá pessoal? Então faço a minha laçadinha no barbante verde Puxo aqui por dentro Prendo meu barbante Puxo aqui Depois no final dou os arremates, tá pessoal? Então vamos lá Vamos lá 1, 2, 3 correntinhas Nesse mesmo buraquinho Eu faço um ponto leque De 4 pontos altos Então 2 pontos altos 2 correntinhas Mais 2 pontos altos Fiz aqui meu primeiro leque Agora Eu vou fazer meu segundo ponto leque Eu vou pular 3 pontos altos da base, tá pessoal? Então aqui eu pulo 1, 2, 3 pontos altos da base E faço meu próximo ponto leque Então vamos lá Vocês repararam que entre um ponto leque e outro Eu não fiz nenhuma correntinha de separação, tá pessoal? Então vamos lá 2 pontos altos 2 correntinhas E mais 2 pontos altos Agora eu dou a laçada E pulo novamente 3 pontos altos da carreira da base 1, 2, 3 pontos altos Pulei meus 3 pontos altos Eu confecciono novamente O meu outro ponto leque E assim eu vou Pulando de 3 em 3 Ao término eu vou ter que ter 8 pontos leques Vamos lá? Pessoal, tá aqui a nossa segunda carreira Confeccionada Como eu falei pra vocês Nossos 8 pontos leques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos leques Fechei aqui com um ponto baixíssimo Aí eu ando até esse meu meio aqui do ponto leque Com outro ponto baixíssimo E agora eu vou fazer ponto leque Dentro do ponto leque da carreira anterior Só que esse ponto leque que a gente vai fazer agora Pessoal, vão ser com 6 pontos altos Eu vou mostrar pra vocês Olha, 1, 2, 3 correntinhas Eu subo Já é meu primeiro ponto alto Meu segundo ponto alto Meu terceiro ponto alto Faço 2 correntinhas Mais 3 pontos altos Então vai ser ponto leque dentro do ponto leque da carreira anterior Só que esse nosso ponto leque é maior Do que o ponto leque da carreira anterior Eu quero dizer assim, pessoal Se aqui era ponto leque com 2 pontos altos 2 correntinhas e 2 pontos altos Agora nessa outra carreira Nessa nossa terceira carreira É 3 pontos altos 2 correntinhas Mais 3 pontos altos Então ele ficou mais cheinho O nosso ponto leque agora, né? É isso Aí o que acontece Eu faço Dou uma laçada Não faço novamente Nenhuma correntinha de separação E venho pro meu próximo ponto leque Trabalhando ponto leque Dentro do ponto leque da carreira anterior Assim, ó, pessoal É bem facinho esse trabalho E fica super lindo Vocês que querem fazer pra vender, né? Um trabalho que chama bastante atenção Faz rápido, tá, pessoal? Vocês que querem dar de presente Imagina a alegria, pessoal De ganhar um artesanato como esse, hein? De presente Olha só, pessoal Nosso ponto leque aí Como ficou Eu dou a laçada Vou pro próximo ponto leque E faço novamente ponto leque 3 pontos altos 1 2 3 pontos altos 2 correntinhas Mais 3 pontos altos Do a laçada Vou para o meu próximo espaço Ao término dessa terceira carreira Eu tenho que ter 8 pontos leques Tá, pessoal? Vamos lá? Pessoal, tá aqui A nossa terceira carreira Concluída Ficou assim Agora nós vamos Para a nossa quarta carreira A nossa quarta carreira Eu fechei com ponto baixíssimo E ando até esse outro meio aqui Do ponto leque Com outro ponto baixíssimo Tá? Agora eu subo 3 correntinhas 1 2 3 correntinhas E faço ponto leque Dentro do ponto leque Da carreira anterior Então, 3 pontos altos 2 correntinhas Mais 3 pontos altos Ficando assim Meu ponto leque Aí o que acontece agora, pessoal? Eu faço 1 2 correntinhas Venho para esse meu meio Aqui dos 2 pontos leque E prendo com ponto baixo Prendi com ponto baixo Eu faço 1 2 correntinhas Venho para o meu próximo ponto leque E confecciono ponto leque Dentro do ponto leque Da carreira anterior Vai ficando assim O nosso trabalho Essa é a última carreira Na cor verde, tá? Pessoal Depois a gente já vai mudar O nosso barbante Por vermelho Então, esse módulo é feito Em 1 2 3 4 5 carreiras Tá? Pessoal Bem rapidinho Olha aí como vai ficando Agora eu faço 2 correntinhas Desço aqui Para esse meio Prendo com ponto Baixo Novamente 2 correntinhas E venho para o meu próximo espaço Confeccionar ponto leque Vamos por toda essa Quarta carreira Pessoal Quarta carreira Confeccionada Olha só como ficou Nossa quarta carreira Agora nós vamos Para a nossa Quinta e última carreira Eu já amarrei aqui O meu barbante Na cor vermelha E vou começar A trabalhar Essa última carreira Então vamos lá Inicio a nossa Carreira com 1 2 3 correntinhas Fiz nossas 3 correntinhas Eu vou fazer Ponto leque Dentro do ponto leque Da carreira anterior Então eu faço 3 pontos altos Fiz nossos 3 pontos altos Agora eu vou fazer 4 correntinhas Tá pessoal Então vamos lá 1 2 1 2 3 4 Correntinhas Fiz nossas 4 correntinhas 4 correntinhas Eu dou a laçada Volto pra cá Pra completar O nosso ponto leque Fazendo mais 3 pontos altos 1 2 3 pontos altos Fiz nossos 3 pontos altos Ficou assim Olha É o nosso ponto leque Com 4 correntinhas Aqui no meio Agora o que acontece A gente faz 1 2 3 Correntinhas Fiz nossas 3 correntinhas Eu desço aqui Pra esse meio Prendo com Um ponto baixo Prendi com Um ponto baixo Eu faço 1 2 3 correntinhas Venho pra cá Pro meu próximo ponto leque E faço novamente Ponto leque Aqui dentro Desse mesmo jeitinho Que eu fiz aqui 3 pontos altos 4 correntinhas 3 pontos altos A mesma coisa Eu vou fazer aqui E aqui E assim eu vou Por toda essa Quinta e última carreira Ponto leque Dentro do ponto leque Da carreira anterior E aqui são 4 correntinhas No ponto leque De separação E aqui 3 Prendi com Ponto baixo Mais 3 Correntinhas Vamos trabalhar Por toda essa Quinta e última Carreira Pessoal Tá aqui A nossa Quinta e última Carreira Confeccionada Olha só Como ficou Olha Tá bem facinho Aí de fazer Né Nosso motivo Aí agora O que acontece Pessoal Eu fiz o nosso Primeiro Eu faço ele Completo E os nossos Outros É Vocês façam Até a carreira Verde Porque Vocês vão fazer A carreira Vermelha Já emendando Desculpa pessoal Emendando No próprio Crochê Tá Porque eu já Emendei de outras Maneiras Pra vocês aí Mas hoje Eu quero Eu vou emendar Vou ensinar Vocês emendar No próprio Crochê Tá bom Que é uma maneira Bem bacana Aí Pra mim É uma das melhores Né Quem já tá Bem avançado No crochê Que sabe fazer Emenda Emenda No próprio Crochê Quem não sabe Eu vou ensinar Passo a passo Agora Tá bom Meus amores Então é isso aí Vamos lá Agora pra parte De emendar Então vocês Façam O primeiro No caso Eu já falei Pra vocês São nove Né Então vocês Fizeram um É Pra nove Falta oito Né Então vocês Façam Agora mais oito Até a carreira Do verde Tá Deixa pra finalizar Na vermelha Emendando um No outro Então são nove Nove motivos O primeiro Vocês fazem Completo E os outros Oito Até a carreira Verde Vamos lá Pessoal Iniciando agora O nosso processo De emenda Como eu falei Pra vocês Já tem o primeiro Feito Agora nós vamos Emendar Nosso segundo Aqui É o barbante Vermelho E começa aqui A confeccionar O nosso Ponto Leque Então já tem Um feito Nosso segundo Módulo Então eu faço Três correntinhas E faço Três pontos Altos Um Dois Três pontos Altos Fiz nossos Três pontos Altos Eu faço Uma Duas correntinhas Aí eu pego Aqui o meu Módulo Em qualquer Parte desse Aqui Tá gente Pego meu Módulo E emendo Aqui com Um ponto Baixo Emendei Com um ponto Baixo Eu faço Uma Duas Correntinhas Dou a laçada Volto Pra cá Pro nosso Confecção Do nosso Ponto Leque Terminar O nosso Ponto Leque Então Três pontos Altos Um Dois Três pontos Altos Fiz Nossos Três pontos Altos Já emendei Aqui O primeiro Leque Agora eu faço Uma Duas Três Correntinhas Desço Pra cá Prendo com Ponto Baixo Uma Duas Três Correntinhas Venho Pro meu Próximo Ponto Leque Faço Meus Três Pontos Altos Um Dois Três Pontos Altos Faço Minhas Duas Correntinhas Uma Duas Correntinhas Daí Aqui Eu pego Meu Módulo E Emendo Tá Pessoal Ó No próprio Crochê Eu Emendo Passar O Barro De Pra cá Pega Aqui O meu Outro Ponto Leque Emendo Com Ponto Baixo Fiz Faço Duas Correntinhas Volto Pra Cá Que É Pra Terminar O Meu Ponto Leque Então Termino Meu Ponto Leque Fazendo Três Pontos Altos Um Dois Três Pontos Altos Mostrar Aqui Pra Vocês Como Ficou Olha Aqui Pessoal A Nossa Emenda Tá Vendo Aí O Que Acontece Eu Já Emendei Aqui Agora Eu Vou Continuar Trabalhando Meu Ponto Leque Normalmente Até Esse Finalzinho Aqui Desse Ponto Leque Tá Então Vamos Lá Pessoal Ficando Assim Olha Como Ficou A Nossa Emenda Aí Eu Finalizei A Carreira Conforme Eu Falei Pra Vocês Ficou Assim A Nossa Emenda Agora Nós Vamos Emendar O Nosso Terceiro Motivo Então 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 Já Peguei Nosso Terceiro Motivo Amarrei Meu Barbante Na Cor Vermelha Fiz Os Meus Três Pontos Altos Duas Correntinhas E Agora Eu Pego Aqui Esta Ponta Aqui Essas Duas Pontas Que Eu Vou Emendar Agora Tá Pessoal Então Emenda Aqui Meu Primeiro Ponto Leque Emendo Com Um Ponto Baixo Como Eu Falei Para Vocês Já Tinha Feito Meus Três Pontos Altos As Duas Correntinhas Emendei Com Ponto Baixo Agora Eu Faço Uma Duas Correntinhas Dou A Laçada Volto Para Cá Que É Para Terminar De Confeccionar O Nosso Ponto Leque Fazendo Três Pontos Altos Um Dois Três Pontos Altos Fiz O Nossos Três Pontos Altos Agora Eu Faço Uma Duas Três Correntinhas Desço Até Aqui Prendo Com Ponto Baixo Subo Uma Duas Três Correntinhas Venho Para Esse Próximo Espaço Aqui Preencho Três Pontos Altos Três Feito Feito Com Três Pontos Altos Duas Correntinhas Daí eu Pego Aqui Meu Outro Módulo Outro Módulo E Prendo Com Ponto Baixo Faço Uma Duas Correntinhas Dou a Laçada Volto Para Para Confeccionar Terminar de Confeccionar O meu Ponto Leque Fazendo Três Pontos Altos Ó Aí Vai Ficando Assim Ó Pessoal Tá Ficando Bem Direitinho Aqui A gente Arruma Aí Agora Pessoal É Só Trabalhar Por Toda Essa Carreira Até Chegar Nesse Cantinho Aqui Fechar Aqui Com Ponto Baixíssimo Aí Já Tá Ok O Nosso Terceiro Módulo Pessoal Aí Nossos Três Módulos Prontos Emendados Agora Nós Vamos Para O Nosso Quarto Módulo Já Adiantei Nossos Três Pontos Altos Nossas Duas Correntinhas Aí Eu Venho Aqui Para Esse Biquinho Aqui Desse Ponto Leque Olha Pessoal Bem Fácil Coloco Aqui Um Ponto Baixo Para Aprender Fiz Um Ponto Baixo Eu Faço Duas Correntinhas Dou Para Fazer O Nosso Ponto Leque Terminar De Fazer Tá Dois Três Pontos Altos Fiz Nossos Três Pontos Altos Eu Faço Uma Duas Três Correntinhas Venho Para Cá Prendo Com Ponto Baixo Uma Duas Três Correntinhas Venho Para Cá Faço Um Dois Três Pontos Altos Duas Correntinhas Olha Pessoal Agora Na Lógica A gente Vem Para Cá Para Este Biquinho Aqui Para Este Ponto Leque Aqui Prendo Com Ponto Baixo Novamente Uma Duas Correntinhas Venho Para Cá Faço Três Pontos Altos Finalizando Meu Segundo Ponto Leque Finalizei Nosso Segundo Ponto Leque Olha Só Gente Como Ficou Agora Eu vou Trabalhar Por Todo Este Quarto Motivo O Nosso Biquinho Até Fechar Aqui Com Ponto Baixíssimo Vamos Lá Pessoal Tá Aí Nosso Quarto Módulo Emendado Né Vendei Ali Certinho Agora Nós Vamos Para Nosso Quinto Módulo Nosso Quinto Módulo Já Fez As Três Pontos Altos As Duas Correntinhas E Eu Vou Emendar O Nosso Quinto Módulo Aqui Ó Pessoal Aqui Vou Fazer Aqui O Ponto Leque Emendando Aí Trabalho Até Aqui Faço Outro Ponto Leque Emendando Aqui Vamos Lá Fazer Um Pedacinho Aqui Emendando Pra Vocês Verem Tá Olha só Gente É fácil Né Três Pontos Altos Duas Correntinhas O Ponto Baixo Daí Eu Trabalho As Duas Correntinhas Do Laçada Volto Pra Confeccionar O Meu Ponto Leque Eu Vou Tentar Fazer Aqui Mesmo Pra Vocês Conseguirem Visualizar Tá Olha Aí Pessoal Fiz O Meu Ponto Leque Agora Faço Três Correntinhas Uma Duas Três Correntinhas Venho Aqui Pro Meu Ponto Baixo Prendo Com Ponto Baixo Faço Uma Duas Três Correntinhas Venho Para Meu Ponto Leque Aqui Faço Aqueles Três Pontos Altos Um Dois Três Pontos Altos Fiz Nossos Três Pontos Altos Faço Uma Duas Correntinhas Aí Eu Venho Pra Cá Pessoal Emendo Aqui Ó Tá Vou Emendar Aqui Eu Tô Colocando Assim Em cima Da Mesa Que É Pra Vocês Conseguirem Desculpa Visualizarem Bem Tá Bom Pessoal Vou Terminar Aqui O Meu Ponto Leque Pessoal Tá Aqui No Nosso Quinto Motivo Eu Já Emendei Esses Dois Nesse Aqui Ok Né Então Agora Eu Tô Emendo 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 Com Com Emendo Baixo Emendei Com Ponto Baixo Eu Faço Uma Duas Correntinhas Volto Pra Cá Pra Confeccionar O Meu Ponto Terminar De Confeccionar O Meu Ponto Leque Vamos Lá Tá Aqui Pessoal Confeccionando Nosso Terceiro Ponto Leque Do Nosso Quinto Módulo Olha Olha só Como Tá Ficando Aí O Que Acontece Eu Faço Aqui As Minhas Três Correntinhas Uma Duas Três Correntinhas Desço Aqui Prendo Com Meu Ponto Baixo Parece Difícil Mas Não É Tá Pessoal É Só Uma Questão De Paciência Que Vocês Vão Conseguir Fazer Três Correntinhas Venho Pro Meu Próximo Ponto Leque Aqui O Quarto Ponto Leque Do Meu Quinto Aqui Do Meu Ponto Leque Que São Os Três Pontos Altos Duas Correntinhas E Aí Eu Venho Aqui Neste Leque Aqui Pessoal Ó Tá Vem Aqui Nesse Leque Aqui Prendo Com Ponto Baixo Faço Uma Duas Correntinhas Desço Aqui Eu Tô Tentando Ao Máximo Pessoal Não tirar A toalhinha Da Mesa Que É Pra Vocês Conseguirem Entender Tá Conseguir Ver Viu Então Três Pontos Altos Aqui Deixa eu Esticar Bem Bonitinho Pra Vocês Entenderem Olha Aqui Como Vai Ficando Tá Vendo Como É Fácil Agora Aqui O Que Acontece Pessoal Aqui Eu Continuo Trabalhando Normalmente Os Pontos Leques Até Chegar Aqui E Emendar Aí Já Tá Pronto Nosso Quinto Módulo Tá Bom Vamos Lá Olha Aí Pessoal Como Ficou Nosso Quinto Módulo Emendado Emendado Nós Vamos Emendar O Nosso Sexto Módulo Já Fiz Os Três Pontos Altos As Duas Correntinhas Aí Eu Pego Aqui Esta Pontinha Aqui Do Nosso Módulo Tá Emendo Aqui Com Ponto Baixo Faço Três 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 Altos Dois Três Pontos Altos Fiz Nossos Três Pontos Altos Eu Faço Nossas Uma Duas Correntinhas Venho Pra Cá Pessoal Pra Este Ponto Leque Aqui Deste Nosso Módulo Prendo Com Ponto Baixo Prendi Com Dou A Laçada Venho Pra Esse Venho Pra Cá Termino Nosso Ponto Leque Fazendo Três Pontos Altos Um Dois Três Pontos Altos Ficando Assim Olha Só Agora O que Acontece Aqui Nesse Sexto Módulo Pessoal Eu vou Trabalhar Aqui Normalmente Nossos Pontos Leques Por Todo O Trabalho Por Toda Aqui Essa Lateral Finalizando Aqui Tá Bom Vamos Lá Pessoal Sexto Módulo Finalizado Tá Aí Olha Só Como Foi Fácil Né Pessoal Só Uma Questão De Paciência Daí O que Acontece Se São Nove Tá Faltando Só Três Módulos Para A Gente Emendar Vai Acontecer A Mesma Coisa A Gente Vai Emendar Dois Do Outro Lado E Um Mais Um Então São Três Que Estão Faltando Tá Já Tem Seis Módulos Emendados Eu Vou Virar O Trabalho Para Ficar Mais Fácil Para Eninar Para Vocês Emendar Os Outros Que Faltam Os Outros Três Tá Bom Pessoal Emendando Agora O Nosso Sétimo Módulo Eu Fiz Os Três Pontos Altos Duas Correntinhas E Eu Vou Emendar Meu Ponto Leque Neste Ponto Leque Aqui Trabalhando Este Ponto Leque Eu Vou Trabalhar Este Próximo Para Emendar Neste Daqui Eu Vou Emendar Este Mostro Para Vocês Pessoal Tá Aqui Olha Emendei O Sétimo Módulo E Agora Aqui Por Volta Eu Trabalho Todo Meu Ponto Leque Até Fechar Com Ponto Baixíssimo Aqui Neste Cantinho Aqui Vamos Lá Pessoal Sétimo Módulo Concluído Agora Nós Vamos Para O Oitavo Módulo Eu Já Adiantei Os Três Pontos Altos As Duas Correntinhas E Eu Vou Emendar Aqui Neste Ponto Leque Então Eu Vou Fazer Um Ponto Leque Emendar Aqui Vou Fazer Outro Ponto Leque Aqui Emendar Aqui Vamos Lá Pessoal Estamos Aqui No Nosso Oitavo Módulo Eu Já Uni Com Essa Parte Aqui Agora O Que Acontece Eu Vou Fazer Um Ponto Leque Aqui E Unir Com Este Aqui Vou Fazer Outro Ponto Leque Aqui E Unir Com Este Daqui Então Esses Dois Pontos Leques Vão Ser Unidos Um Aqui E Outro Aqui Tá Bom Então Vamos Lá Pessoal Aí Nosso Oitavo Módulo Sendo Emendado Como Eu Falei Para Vocês Olha Emendei Certo Agora Aqui Eu Vou Trabalhar Por Toda Essa Minha Carreira Até Fechar Com Ponto Baixíssimo Aqui Pessoal Agora Nós Vamos Emendar O Nosso Nono E Último Módulo Eu Já Fiz Meu Ponto Leque Aqui Emendei Com Este Ponto Leque Daqui Agora Eu Vou Trabalhar Meu Próximo Ponto Leque Aqui Emendar Com Este Daqui Ó Tá Então Vamos Lá Pessoal Tá Aí O Nosso Nono Módulo Sendo Emendado Daí Agora Eu Vou Trabalhar Por Todo Esse Módulo Aqui E Fechar Com Ponto Baixíssimo Aqui Finalizando Nosso Trabalho Pessoal Nosso Nono Módulo Finalizado Olha Como Prontinho Quem Gostou Dá Um Joinha No Canal Não Se Esquece De Se Inscrever Tá Bom Tem O Link Do Apoia Se Também Pessoal Que Quiser Apoiar O Projeto Aí As Pessoas Que Não Tem Condições As Pessoas Carentes Aí Eu Vou Levar O Crochê Tá Que Não Tem Acesso A Internet Eu Vou Nesse Projeto Eu Vou Levar O Crochê Para Todos Tá Bom Mas Aí Eu Preciso Do Apoio De Vocês Tem O Link Do Apoia Se Quem Quiser Ser Apoiador Dessa Ideia Tá Bom Então É Isso Aí Quem Gostou Dá Um Joinha Tá Não Esquece Grande Beijos Fiquem Com Deus E Até A Próxima